Bom dia aí pra todos aí que acompanham o casal fantasminha, falando de veículos 4x4, falando de Pajero TR4, né, falando sobre viagens, falando sobre carro também que eu tanto gosto, né pessoal? Pessoal, esse vídeo hoje vai ser um pouco diferente, tá? Em homenagem ao dia das mães, né? Eu sei que hoje muita gente não tá podendo dar um abraço na sua mãe, não tá podendo dar um beijo, né? Devido a situação que nos encontramos, não pode ser possível, né? Mas tenho certeza aí que todos os filhos estão mandando aí, ligando, estão passando uma homenagem, né? Estão fazendo dentro do que é possível, né? Eu acho que o grande amor é nesse momento tá... é conseguir ficar um pouco sem estar com ela, né? O coração aguentar No meu caso, gente, eu tô indo à minha mãe, tá? Porque eu vou comprar um pão pra ela, vou comprar as coisas pra ela, então estou indo pra lá Então eu vou aproveitar também, levar aqui uma lembrancinha pra entregar pra ela, né? Na minha família são sete irmãos, tá gente? Eu sou o único que tô indo, tá? Pra não ter muito movimento lá, ela não ter muito contato com as pessoas, né? Eu sei, gente, que esse é um momento muito complicado, porque é assim... É estranho, mas vamos fazer uma comparação Tanta gente gostaria de dar um beijo na sua mãe, um abraço na sua mãe Em vários dias das mães, né? E não pôr, porque a mãe já partiu, né? Já tá pertinho de Deus aí E nós estamos com nossa mãe aqui pertinho E nesse momento estamos sentindo quase a mesma dor, né? Porque não estão podendo dar um abraço, né? Um beijo na mãe da gente, né? É muito complicado É uma situação atípica, complicada pra todo mundo Mas assim, gente, a mãe é aquela das coisas mais importantes que existe do mundo Porque não só a mãe, aquela biológica, a mãe que ele criou, a mãe que ele teve, né? Mas a mãe que ele criou também, né, gente? Tem tanta mãe aí que cria os filhos que não são de sangue, mas são de coração, né? Que faz uma... Que pra ela não há diferença, né? Isso é muito importante, gente Isso é muito legal, entendeu? Eu às vezes no meu trabalho, no meu dia a dia do meu trabalho Quando o pai falece, eu recebo alguns filhos, né? Querendo ver como poderia fazer pra dividir os bens Pra poder tirar a mãe de dentro da casa Sabe? E é complicado, pessoal Quando a gente escuta isso aí, ele quer ver uma maneira de tirar a mãe Aí eu vou tentar explicar que a nossa lei protege o direito de moradia da genitora, né? Da mãe, né? E que ele não tem como retirar a criança Ah, mas vende a casa Vende apartamento Vai pra uma coisa menor Eu tô precisando Sabe aquela brigalhada tão grande, gente? Nesse país Nesse mundo por causa de dinheiro E depois de alguns anos se passam Quando a mãe vai embora Eu vejo essa mesma pessoa chegar pra mim e dizer Ai, que saudade da minha mãe Que eu fui injusto com minha mãe Que eu não devia ter feito isso Que eu tô arrependido, né? Então, pessoal Esse é só um recado, gente Não adianta fazer depois que a pessoa vai embora Vamos tentar fazer pelas mães da gente Enquanto ela tá viva Enquanto ela tá por aqui Porque, assim, ó Eu acredito que mãe Ela é tão sagrada Porque, assim, você tem ex-marido Ex-sogra, né? Ex-esposa Mas você não tem ex-mãe, né? Como também não existe ex-filho, né? É uma coisa tão importante Você vê como isso é tão importante na vida, né? Pessoal, é apenas uma conversa com vocês aí Uma homenagem ao dia das mães, né? Pra que todos os filhos que se tiver com raiva da sua mãe Se tiver intrigado Façam as pazes Ligam pra sua mãe Mãezinha, desculpe Mesmo sabendo que talvez você ache que você esteja certo Peça desculpa, sabe? Não vai lhe tirar nenhum mal Não vai lhe fazer nenhum mal Pelo contrário Deus vai ficar muito feliz com você E saber que Mesmo você sabendo que você estava certo É... Você pediu perdão pra sua mãe Entendeu? Então, gente É isso aí, gente Eu acho que O mais importante É a gente aproveitar O tempo que temos nossa mãe perto da gente Muita gente agora vai sentir isso aí Porque vai estar com a mãe perto E não poder falar Entendeu? Não poder dar um abraço Eu estou tendo o privilégio de poder ir Mas meus outros irmãos não estão podendo ir Né? Então, assim É... A gente tem que cada vez mais Agradecer a Deus pela mãe que tem Né? Agradecer a Deus Ah, mas minha mãe não foi muito boa pra mim Cara, ela foi a melhor mãe do mundo Ela te teve, cara Ela te deu a vida Ah, mas ela pegou Me teve Depois me deu Me botou não sei aonde Me deu Cara, mas ela te deu A coisa mais importante que eu tenho no mundo Que é a vida Agradece a Deus todo dia Por tu ter uma vida Agradece a tua mãe Por ter ficado contigo nove meses na barriga Pra te ter Ah, não Mas minha mãe Que eu conheço minha mãe de criação Cara, mais lindo ainda Porque ela é tua mãe de criação Mais importante ainda Que ela é tua mãe adotiva Porque ela Ela tem um amor puro No coração dela Ela é Ela é uma mãe especial, gente Entendeu? Tu já pensou Quantas pessoas Não tem coragem De criar uma criança E a tua mãe Teve coragem de te criar Cara, isso é muito bonito, cara Se você pensar hoje No mundo que a gente vive Que todo mundo Só tá preocupado com dinheiro A pessoa se disponibilizar Criar um filho E quando você Acaba criando um filho Ele vai ter O mesmo direito De um filho adotivo De um filho próprio De um filho nascido De você Ou seja Um filho adotivo Ele tem mesmo direito De um filho normal Tu já pensou Pensa isso aí Como vocês já pararam Pra pensar isso Gente, olha Olha como a mãe dessa é boa Porque ela diz assim Apesar de não ser Meu filho De sangue Ele só por ser Meu filho de coração Ele vai ter direito A tudo que eu tenho Cara, isso é muito bonito Cara, isso é ótimo Né? Aí vem filhos aí Só porque é de sangue Ah, ele não tem o mesmo direito Porque ele não nasceu É Da minha mãe Ele é Cara, ele é teu irmão Entendeu? Ele é teu irmão mesmo De qualquer jeito Porque tua mãe escolheu Pra ele ser Entendeu? Então, gente, assim Eu não tô querendo dar um adeão O cara tá querendo falar bonito Não, gente Eu tô só falando sobre mãe E me lembrando um pouco Da minha profissão Como eu digo pra vocês Vocês são meus psicólogos Eu converso com vocês sempre Né? E às vezes falo coisas Que talvez não deveria nem falar Né? Eu sei que a rede social Ela é muito É A gente tem que tentar Poldar algumas palavras Mas, gente Eu tô aqui entre amigos Eu considero vocês Meus amigos aí Quem tá no meu canal Cara, tá no meu canal Porque Quer ser meu amigo Porque assim, ó Poxa, aguentar um vídeo Mal feito como o meu Aguentar Um cara falando Cara, só tenho que te agradecer Cara Muito por estar escutando meus vídeos E é isso que eu digo, gente Se você tá com raiva da sua mãe Tá chateado Tem algum problema com ela Cara, vai lá Pede desculpa Sabe? É... Humilde Baixa a cabeça e peça Ah, mas eu tô certo Eu não fiz isso Que ela que é pra me pedir desculpa Cara, a mãe nunca é pra te pedir desculpa Cara Vai lá Pede desculpa Mesmo que tu tá sabendo que tu tá errado Aproveita enquanto ela tá aqui na terra Depois que ela morrer Não adianta tu querer pedir desculpa pra ela Entendeu? Ela é lá em cima Mãe é uma coisa tão sagrada Que lá em cima eu tenho certeza que ela vai te perdoar Mas tua consciência não vai ser a mesma, cara Vai lá Aproveita Eu tô te falando isso Você que tá me escutando aí, ó Eu tô te falando isso, cara Por causa que tá dentro da minha profissão Eu vejo pessoas que brigam com as mães E depois se arrependem Depois vem chegar lá no meu escritório chorando Porque não devia ter feito isso Não devia ter feito aquilo Passou, gente Não dá mais pra voltar Porque ele é cruel Ele não volta mais Aproveite quando você pode Não deixe de dar uma ligação com a sua mãe Não deixe de agradecer por ela ser sua mãe Sabe, gente? É uma homenagem ao dia das mães aqui, gente Assim, é Ah, o cara tá falando desse jeito Porque ele não tem o problema que eu tenho Com minha mãe Cara Eu já vi Vários Assim Eu, graças a Deus, eu tenho uma mãe perfeita Eu sei que tu é Ah, não existe gente perfeita Cara, pra mim, sabe? A minha mãe Pra mim ela é ótima É a melhor mãe do mundo Tá? E pra você é a sua mãe A melhor mãe do mundo Cada mãe pra cada filho É a melhor mãe do mundo Entendeu? Mas eu acompanho muitos problemas Que as pessoas passam E eu vejo quantas pessoas se arrependem Depois Por não ter pedido desculpa Enquanto a mãe tava viva Sabe? Não ter feito alguma coisa pela sua mãe Então, gente O que eu posso dizer pra vocês é isso Tá? Se você tá zangado com sua mãe Tá chateado Você pode até ter a razão Porque a mãe também erra, gente Mãe é ser humano Igual a todo mundo Mas você Vai lá, cara Pede desculpa Manda um presente Manda um abraço Manda um beijo Sabe? E deixa desse orgulho pra lá Não vale a pena Entendeu? Não vale, gente Não vale a pena A gente morre E tudo fica, gente Sabe? As pessoas às vezes vão brigar por besteira Eu vejo que a maioria das brigas de filho Com mãe É dinheiro, gente Por incrível que Ah, minha briga não é dinheiro Tá Mas a maioria tudo é dinheiro Entendeu? Cara, esquece, cara Tu não leva isso no teu caixão Entendeu? Tu não leva isso contigo Tenta, cara Entrar em contato com tua mãe Manda um beijo grande pra ela Pede perdão Pede desculpa Sabe? Ah Eu sei que é muito difícil, cara A gente vive num mundo que a gente é muito orgulhoso A gente não quer pedir desculpa a ninguém A gente Ah, não Eu tô certo Ele que quiser que venha me peça desculpa Porque eu estou na minha razão Até onde vai sua razão, né, cara? Vamos pensar bem, né? É muito complicado, cara Muito complicada a vida A vida, ela é estranha, né? Meus amigos Eu sei que eu tô falando muito Mas é o meu mal, gente É como de todo mundo tem defeito O meu é de falar muito Eu sei que eu falo demais Mas assim, ó Pelo menos vocês estão dando uma voltinha comigo, ó Hoje, no dia das mães, aí Ninguém Apesar do decreto, né? Mas eu tô indo, gente Fazer uma coisa pra minha mãe, tá? Eu tô indo comprar pão pra ela Eu tô indo ver se tem leite na casa dela Eu não posso deixar ela no dia das mães Faltando as coisas Então eu tô indo fazer isso aí Tá? Ah, mas de domingo, cara Aqui no supermercado A gente não funciona A Frangolândia funciona Tem vários supermercados Aqui no domingo que funciona, tá? Então não é porque é domingo Que eu não posso ir fazer isso aí Pelo contrário Eu prefiro ir no domingo Eu prefiro ir no dia mais cedo Porque eu pego pouca gente no supermercado Pouca gente na padaria E aí eu evito de estar em contato com os outros Entendeu? Esse é o motivo que eu prefiro ir hoje Que é o dia domingo Então pessoal É só pra Conversar um pouco com vocês Enquanto eu faço esse trajeto aqui Tá? E agradecer a todas as mamães aí Do meu canal do Youtube Participam também do meu canal do É... Do WhatsApp Do Telegram A todas as mamães aí E as futuras mamães aí também Que Deus abençoe a todas Agradecer a elas também Se não fosse elas Vocês não estariam me assistindo, né? Porque se não fosse elas Vocês não existiam Então agradecer a elas Por ter vocês aí Que eu tanto elogio Que eu agradeço tanto Porque eu tenho um vídeo Um canal tão caseiro E vocês assistindo Dão like Dizendo que gostou Então agradecer a cada mãe de vocês, tá? Se puder Ó mãe O cara lá do canal do Youtube Que eu assisto Quando eu lhe agradecer Agradecer por quê? Por a senhora ter me colocado no mundo, mãe Por a senhora ter dado Esse presente De me colocar no mundo Muito obrigado, mãe Porque se a senhora Não tivesse me colocado no mundo Eu não estaria assistindo O canal aí do Youtube Do rapaz Gente, é uma comparação beija Mas é verdade, gente Tudo começa Com a nossa mãe, né? Eu sei que o nosso pai Ele é muito importante, né? Mas assim Eu sei que tem muitos pais Que são pais de verdade Que jamais largam os filhos, né? Mas a gente Dentro do meu ramo Eu vejo muitos pais Largando os filhos Criando uma nova vida Cara, e é raro É exceção É a coisa mais difícil do mundo Que eu já vejo É uma mãe largar os filhos Assim Entendeu? Acontece A gente sabe que acontece isso Mas é muito difícil, né, gente? É mais fácil o pai largar Do que a mãe Ah, mas você está sendo preconceituoso Contra o pai Não, gente Eu não estou sendo preconceituoso Contra o pai Porque eu também sou homem Mas eu sei Que é muito mais fácil Um pai largar Do que uma mãe Largar um filho Entendeu? Porque eu não sei Mas essa aí É a humanidade Entendeu? Eu tenho muito mais casos De pai Que abandona E que vai embora E que não quer pagar a pensão Do que uma mãe Que abandona um filho E não queira Dar assistência a um filho Entendeu? Mas também tem casos Tá, gente? De a mãe Deixar o pai Tomando conta, né? Isso acontece assim Mas é muito raro Tá, gente? Muito raro mesmo, né? Pois é, pessoal Eu acho que já Dá pra dar Uma encerrada no vídeo Já estou aí Me aproximando aí Da padaria, né? Mas vocês também Estão na voltinha comigo aí Estamos vendo Como é que está as ruas No dia de hoje Estou vendo aí Está tudo deserto Não tem ninguém A fortaleza está parada Tá? E... Como eu já disse aí Anteriormente Sendo repetitivo Eu estou lendo Para ver se Minha mãe está faltando Alguma coisa na casa dela Como é que está O mercantil dela, né? E também estou Comprar um pãozinho Para ela, né? Aproveitar que é o dia das mães Para que ela possa comer Um pãozinho novo Normalmente eu compro Aqueles pãozinhos de saco, gente E são vários pães E aí ela Ela e a minha tia Porque a minha tia Também na casa da minha mãe Também está a minha tia A senhora também idosa E aí ela pode ir Controlando mais, né? Já que a gente não tem como Estar todos os dias Indo comprar pão Então estamos aproveitando Então estamos aproveitando Para o dia de hoje Não sei se hoje a padaria Vai estar aberta Eu sei que o supermercado Vai estar aberto Mas eu acredito Que vai estar aberta A minha padaria Eu não sei Porque essa padaria Que eu sempre compro pão Eu não sei se dia de domingo Ela abre, sabe? Se eu não me engano Ela só abre de segunda a sexta Mas vou dar uma olhadinha Aqui nela Se vai funcionar Pessoal, vou deixando vocês Só acompanhando o resto do vídeo Aí, tá? Um beijo Para todas as mães Do Brasil inteiro Entendeu? Um abraço aí Para as pessoas Que acompanham meu canal Tá? Mais uma vez Eu peço a vocês De coração Liguem para a mãe de vocês Se você está com raiva Está chateado Ligue Peça desculpa Peça perdão É importante, gente É importante Depois vocês não vão se arrepender Siga o meu conselho Sabe assim Eu falo vários conselhos Sobre carro Não sigam não Entendeu? Eu não entendo Bolufos de carro Todo mundo sabe isso aí Eu sou só um admirador de carro Mas quando eu falo sobre a mãe Siga, cara Vocês não vão se arrepender Entendeu? Não vão se arrepender E poder dar um beijo Na mãe de vocês É dizer Um beijo à distância Porque hoje A gente não pode chegar perto delas A gente tem que Mostrar o amor da gente É não chegando perto delas hoje Mas pelo menos um beijo Pelo telefone Manda um beijo pelo celular Pelo vídeo Pelo vídeo Sabe? Peça de perdão Conversa com ela Mãe, obrigado Por tudo que você tem me feito Mesmo que você tenha Mago contra ela Tá bom? Pessoal, valeu Lembrando sempre juntos Somos mais fortes, turma Valeu aí Até o próximo vídeo